Para quem quer tomar bomba, essa é a bomba perfeita para você tomar no seu pós-treino. Eita, a Ana Maria está diferente. Vendo? Ó, aqui eu separei um shake para vocês fazerem com mil calorias aproximadamente. Então aqui ó, 300 ml de leite. 80 gramas de farinha de arroz. Ó o pósinho, subindo. Banana, 200 gramas de banana. E o segredo, meu filho, é esse daqui, você não fala para o Batista. Colocar um suco aí dentro? Isso daqui é o segredo, cara. Isso aqui. Hum, isso é bom demais.